Olá, galerinha da minha internet, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês respondendo perguntas que eu pedi pra vocês deixarem lá no Instagram pra mim e eu tenho, na verdade, duas levas, porque eu já tinha pedido perguntas e aí eu acabei deixando pra juntar um pouco mais e agora eu tô com um monte, então vamos ver o que dá pra fazer nesse tempo aí pra isso não ficar muito longo vamos lá, a primeira é da andrelima94, o que você acha de livros milionários que retratam a segunda guerra mundial? eu acho incrivelmente válido, esses livros eles têm um valor histórico muito bom, então eu acho que vale a pena você ter realmente os livros ou sei lá, o ebook, quem prefere, eu prefiro realmente os livros e normalmente são edições que são poucos livros por tiragem então também ajuda com que fiquem mais caros e normalmente também são calha-maços, eu tiro por um aqui deixa eu ver se tá aqui perto, acho que tá aqui tiro aqui por um do Hitler, que é uma biografia do Hitler incrível, mas ele é muito grande e você encontra, eu lembro que na época que eu comprei eu paguei acho que uns 98 reais agora acho que você encontra de vez em quando na Amazon, acho que por 74, 75 reais mas eu acho válido sim, tem livros que valem muito a pena poderia te listar milhares aí, caso você queira depois eu te mando tudo por direct, que são livros excelentes também indico Rasputin, que não é muito barato também, mas é um livro que tem um conteúdo histórico muito bom e bom, enfim, acho que eu respondi a sua pergunta, sim, vale a pena, tá? a Stephanie Elme 21 perguntou são duas curiosidades aleatórias, você tem filhos? e qual o seu filme predileto do Tim Burton? não, eu não tenho filhos, eu só tenho filhos gatos eu tenho sete gatinhos e por mais que eu tenha o Jack né, que é um dos filmes do Tim que eu também amo, que eu estranho muito do Jack o que eu realmente mais gosto do Tim Burton é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça qual o vídeo? a Guto Braga perguntou underline Guto Braga qual foi o vídeo que mais te chocou com a história? o vídeo que mais me chocou com a história, eu acho que foi o vídeo da Boate Kiss ainda, viu gente? por incrível que pareça, eu acho que ainda foi o da Boate Kiss não sei livros sobrenaturais normalmente não me chocam histórias sobrenaturais realmente não me chocam mas esse foi pesado a Boate Kiss foi bem pesado mesmo a November Promises perguntou o que despertou seu interesse no tema que aborda em seu canal? bom, desde o início os temas que são abordados no canal são terror, horror, ficção científica, thrillers, casos, etc em filmes, livros, séries, enfim e eu gosto realmente desse tema, já era um tema que eu consumia e eu acho que assim, eu sempre tive um gosto muito particular com relação a esses assuntos eu sempre gostei, na verdade, desde pequena mesmo eu achava legal assistir filme de terror dava aquele medinho, depois o medinho passou eu meio que me acostumei, eu acho bacana e também me interesso por outros assuntos mas assim, pra montar um canal, falar sobre, eu acho que pra falar um pouco mais, né que a gente nunca é perfeito, de propriedade esse era o tema perfeito pra mim e eu fui fazendo avanços e também experimentando coisas de acordo com o tempo dentro do canal e vendo o que funcionava melhor pra mim, pro canal, pra vocês, enfim tá bom? a Yan Tai perguntou onde você comprou o Jack que fica na sua estante? responde, por favor o Jack, gente, eu comprei na verdade eu ganhei de presente mas eu sei que ele estava no shopping aqui no shopping da minha cidade numa lojinha que vende artigos de rock assim então eu não sei se vocês encontram na internet eu acredito que se jogar porque ele, na verdade, é um cofre ele é um cofre então talvez se você jogar na internet é cofre do Jack do Estranho Mundos de Jack talvez apareça pra vocês eu acredito que não é um produto assim tão exclusivo mas eu admito que já tem uns anos aí que eu tenho esse cofre então não sei, mas eu acredito que acha fácil sim mas caso um dia e abra o shopping novamente eu vejo se ainda tem te mando aí, sei lá, uma foto e aí você vê de repente eu envio pra você e a gente vê como é que fica tá bom? vamos lá a Amanda Trindade perguntou as livrarias estavam passando por um momento delicado o que você acha que vai acontecer quando passar esse corona? bom as livrarias elas estavam num momento complicado já há muito tempo muito antes do coronavírus na verdade as livrarias elas começaram a perder ao contrário do que todo mundo pensa a qualidade eu trabalhei eu trabalhei na Martins Fontes eu trabalhei na Saraiva eu trabalhei numa outra livraria pequena eu trabalhei em uma livraria chamada Realejo eu trabalhei em algumas livrarias que era livraria barra editora e o problema é que assim além de pagar muito mal os funcionários essa é a verdade e o trabalho ser muito exaustivo mas muito mesmo por exemplo você tem que entrar às 14 horas mas você precisa estar lá às 13 e 20 você sai às 6 mas ninguém te libera antes de 6 e 50 de segunda a segunda dificilmente uma folga na semana fica difícil então assim é um ritmo muito complicado então quem permanece numa livraria é porque ela gosta realmente ela gosta do que ela faz ela gosta do envolvimento ali com os livros e era o meu caso então me segurava ficava só que realmente tem um momento que você diz não, isso aí já está demais e você começa a receber propostas melhores de trabalho e você vê que são lugares que normalmente não tem um crescimento para o funcionário e o funcionário não tem valor essa é a verdade então eles vão lá eles te substituem eles colocam para trabalhar com você as pessoas que acabaram ali de começar e que não vão ter aquela interação com o cliente que chega não vão saber indicar bons livros isso tudo faz uma diferença uma arrumação numa loja de uma forma mais vistosa mais bonita para o cliente e na verdade as franquias elas pararam de se preocupar com isso quando eu comecei eu iniciei meu trabalho em livraria tinha uma preocupação muito grande com relação a isso esse padrão essa padronização e com o tempo foi se perdendo porque os salários foram diminuindo ainda mais e também existe um sistema eu acho que vale a pena também falar aqui para vocês muita gente acho que não sabe as livrarias elas trabalham com consignação a maior parte delas então por exemplo quando lançaram sei lá 50 tons de cinza por exemplo a livraria ela recebeu ali em torno de 15 mil exemplares esses 15 mil exemplares eles têm um tempo para serem vendidos aí vamos colocar três meses depois você tem que fazer um sistema que chama recall esse recall é um recolhimento de todos os livros que não foram vendidos e são devolvidos só que na maior parte das vezes muitos livros foram furtados muitos livros acabaram se perdendo ali no meio da bagunça de outros livros porque acreditem vira uma bagunça e esses livros não eram pagos e muitas vezes o que eu fiquei sabendo depois posteriormente até por via de outro canal foi que inclusive a Saraiva ela deve muito dinheiro para as editoras né deixou de pagar ali as editoras por livros que elas acabaram recebendo então acho que foi um problema de organização mesmo né assim delas e obviamente a falta de flexibilidade eu não sei como isso se deu muitos dizem que a Amazon ela compra mesmo sem lucro para poder dominar o mercado é uma hipótese mas o fato é que as pessoas querem consumir literatura e não tem como consumir literatura ainda mais quando você concorre com a pirataria com os valores exorbitantes que você via nas livrarias era quando a Amazon surgiu eu via um livro por exemplo de 75 reais do Stephen King numa livraria e eu achava por 38, 40 reais na Amazon com frete grátis então era uma coisa muito discrepante hoje em dia até nem acho tanto mas na época eu achava sim então agora a condição das livrarias depois do coronavírus eu não sei nem se vai olha sinceramente às vezes eu me pergunto se vai ter um depois do coronavírus parece que isso não acaba nunca né mas enfim vamos lá aqui minha queridona Love Joyce Rodrigues como surgiu a ideia de ter um canal bom eu sempre gostei muito de literatura eu gosto de escrever eu sempre tive muita facilidade de falar de literatura eu gosto não tenho medo de errar não tenho medo de... não tenho eu pego um título eu sou daquelas que gostam de dar uma fuçada de títulos que não são muito conhecidos pra poder trazer eu sempre tive essa mania principalmente quando eu ia indicar livros na livraria eu achava isso muito divertido e quando surgiu a ideia do canal foi porque eu queria trabalhar no início eu queria no fundo ter uma livraria mas eu vi que não tinha condições era um mercado que já estava praticamente em falência então eu decidi que eu queria trabalhar com literatura e eu ia arrumar uma forma de fazer isso e a forma que eu encontrei foi realmente fazendo vídeos que eu acabo despertando que é o que eu gosto de fazer que é despertar as pessoas pra literatura pra conhecer principalmente um nicho que não é muito não são muitas pessoas que gostam então muitas pessoas estão começando a gostar devido ao canal e me traz muito prazer fazer isso então pra fazer isso aqui gente pra gravar vídeo pra fazer esse trabalho tem que gostar muito não é fácil não é fácil mesmo carlinha j underline perguntou qual caso você mais gostou de gravar amo você e seu canal ah eu acho que o caso que eu mais gostei de gravar putz é difícil né mas eu acho que o caso que eu mais gostei de gravar foram dos livros do Stephen King na verdade não são casos foram vídeos foram os do Stephen King e caso de gostar 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 não foram muitos porque todos eram ali um pouco trágicos mas que eu achei muito gratificante também principalmente o retorno as pessoas os e-mails que eu recebi depois que foi muito gratificante o carinho também foi realmente da Boate Kiss do Joelma e do Grand Circo porque eu ainda estou recebendo e-mails então é muito gratificante é muito bacana mesmo bom continuando a Marcele Giordani perguntou como e quando você começou a se interessar por assuntos criminais e mais macabros amo seu canal obrigada Marcele bom desde sempre eu sempre gostei muito desses assuntos os criminais eles foram com o tempo na verdade eu entrei mais ou menos nesses assuntos criminais na época dos livros da Dark Side mesmo que iam saindo e eu fui tirando dúvidas de muitos serial killers que eu só ouvia de nome mesmo não tinha muita muitas informações eu sou de uma outra época uma época vamos colocar assim antes da internet onde as informações elas demoravam para chegar principalmente as internacionais e aí você vai sabendo você vai aguçando e aí você passa a gostar e também sempre me interessei muito e eu acho que talvez isso me leve a gostar de casos e eu procuro casos que normalmente mexem justamente com isso que é a mente humana o funcionamento da mente humana ela é tão complexa e tão fantástica que assim é realmente fascinante e eu amo eu gosto de ver eu gosto de ler muitas vezes os comentários de vocês e entender a reação que vocês têm quando vocês escutam um determinado caso sobre um crime ou sobre um caso sobrenatural então isso me dá realmente é uma fascinação mesmo eu sempre tive isso e eu sempre fui muito boa em ler assim pessoas eu tinha uma certa habilidade desde muito cedo então é basicamente uma entrada certa pra esse tema pra esse assunto não tem jeito deixa eu ver mais perguntas aqui a não sou Raquel perguntou você tem medo de ler uma história e ter pesadelos depois? qual foi a experiência mais sinistra nisso? eu nunca tive pesadelos acho que com nada com nenhum filme livro nada realmente nada acho que máximo assim que normalmente é o tipo de pesadelo que eu tenho não sei não sei porquê mas normalmente os meus pesadelos eles são eu estou dormindo mas eu estou sonhando que eu ainda estou acordada resolvendo coisas que eu resolvo normalmente no meu cotidiano então não dá pra saber muitas vezes eu perguntava pra minha mãe mãe aconteceu tal coisa porque pra mim aconteceu eu estava com a mesma roupa era como se fosse uma continuação do meu dia ou aqueles sonhos bem malucos mesmo por exemplo hoje à tarde eu tirei um cochilo eu sonhei que tinha uma garotinha dentro de um ônibus olha que loucura dentro de um ônibus e a garotinha estava se afogando eu estava num carro sei lá com quem tinham outras pessoas eu sei que estava minha mãe mas tinha mais pessoas e eu saia de lá e do nada eu estava dando banho na criança arrumando a criança botando um vestidinho era um vestidinho verde na menina e eu já estava começando a sentir um carinho um amor pela menina que eu estava sentindo o próprio sonho então assim é uma coisa muito louca do nada acordei acordei esquisita sabe então os meus sonhos eles são meio sem pé nem cabeça assim é muito difícil eu ter um sonho com alguma congruência mas enfim bom papai perguntou papai ponto sangrento perguntou você é casada tem filhos como divide o tempo entre leituras e família bom acho que eu já respondi aí no começo do vídeo e como eu divido a leitura e também as minhas outras atividades por exemplo eu tenho os gatos eu tenho que fazer tudo o que uma pessoa faz então eu preciso realmente me desdobrar então eu faço isso de uma forma rápida eu já tenho uma certa habilidade eu tenho essa habilidade de ser um pouco mais rápida com atividades físicas então assim eu vou arrumo tudo que eu preciso arrumar ajeito tudo que eu preciso ajeitar e ali me fecho e vou trabalhar e é o meu momento de trabalhar mesmo porque agora o YouTube é o meu trabalho então se eu não me dedicar a isso fica difícil então eu acho que não é justo nem comigo nem com vocês eu preciso desse tempo mesmo e com relação a minha mãe meu pai eu sempre visito sempre vou visitar faz tempo que eu não visito e isso está me fazendo muito mal acho que é por isso que eu estou mergulhando ainda mais no trabalho porque é sempre uma válvula de escape para mim mesmo e acaba sendo assim a gente vai seguindo a vida e se adaptando mas isso aqui realmente é o que eu amo fazer então para mim é muito fácil fazer essa divisão às vezes eu estou gravando um vídeo aqui para vocês por exemplo um vídeo rápido ou estou editando enquanto eu tenho um feijão no fogo na panela então para mim eu consigo dividir bem eu sou meio faço algumas coisas ao mesmo tempo vamos dizer assim a Lovejoy também perguntou essas perguntas elas foram anteriores foram aquelas anteriores que eu pedi para vocês e eu deixei para juntar aqui se você fosse fazer um ranking com todos os livros que você já leu qual ficaria em última posição ai não me matem eu sei que muita gente amou esse livro mas eu juro que eu odiei eu comprei esse livro porque todo mundo estava lendo eu achei que o livro era uma coisa e o livro era outra A Cabana eu não gosto desse livro gente desculpa não fiquem tristes mas realmente não gosto já assistiu a série Dark? sim eu assisti a primeira temporada da série Dark acho que agora já tem acho não já tem acho que mais temporadas e eu acho aquelas simbologias aquele sistema de códigos que tem todos ali mescladinhos eu acho muito incrível um dia talvez eu faça um vídeo falando um pouco sobre a série Dark mas normalmente quando eu vou procurar alguma série que seja um pouco mais nova até para trazer para vocês eu deixo o Dark um pouquinho de lado Dark é uma coisa mais para assistir com calma mas eu acho ela sensacional eu gosto de Pen Dreadful também que eu acho maravilhosa amei assistir Freud foi uma série recente que eu assisti achei fascinante Alma C que é o Messias que também está na Netflix maravilhosa também e não sei tem muita série Filhos da Anarquia bom enfim acabei de estourar o microfone com o cabelo eu sempre faço isso desculpa gente a Letícia ela fez duas perguntas a primeira pergunta da Letícia ponto e card foi quando e por que você começou o canal essa pergunta eu já respondi amo seu trabalho e um grande beijo sou sua grande fã obrigada beijo para você também Letícia vou ler sua segunda pergunta tá vamos lá você é formada em alguma área tem jeito de jornalista amo seu trabalho sou grande fã mais uma vez obrigada em letras tá a minha formação é letras eu queria jornalismo foi a minha primeira opção porém eu estava numa fase ou melhor a faculdade de jornalismo estava em uma fase em que eles queriam colocar ali um acréscimo de tempo para colocar ali algumas matérias de letras então o curso ele foi suspenso se eu não me engano por quatro anos quatro ou cinco alguma coisa assim então ficou impossível para eu fazer essa faculdade aqui né onde eu moro então eu aceitei letras porque eu achei que depois eu conseguiria migrar para jornalismo e acabou que essa mudança não foi feita então automaticamente até mesmo pela CNN entre outros canais você vê que hoje em dia uma faculdade de jornalismo você vamos colocar assim não é que ela não tenha valor mas você pode ser um jornalista ou você pode desempenhar um papel jornalístico sem necessariamente ser um jornalista acho que é mais ou menos isso enfim mas também não sou não pretendo ser jornalista vamos lá a Medeiros Rossu perguntou ou melhor desculpa Medeiros Sul qual foi o livro que mais te deixou viciada durante a leitura sem conseguir parar por incrível que parece esses livros que mais me deixam viciada são os livros que são histórias mesmo reais por exemplo os livros da Suzane da Boate Kiss Loco Cruel da Ilana Cazói achei incrível e o Made in Brasil fantásticos não dá pra você parar social killers que são crimes na rede são crimes na internet inclusive eu tenho eu só consegui essa edição na época pro ebook porque estava indisponível no físico nem sei se voltou eu sei que eu não consegui comprar mas eu li assim muito rápido e um que não é de nenhum desses temas e é um livro até com uma linguagem um pouco mais pesada inclusive eu fiz isso desde a primeira vez que eu li agora bem novinha foi as Brumas de Ávão que é um livro que pra mim sinceramente eu acho fascinante Annie Rice eu gosto muito mas eu já arrasto um pouco porque ela já tem essa dinâmica de livro já um pouquinho mais arrastado mas gosto muito também e os do King alguns me arrastei mais outros menos um que eu li muito rápido foi o Zona Morta que eu achei fascinante e o Cujo que enfim eu amo aquele cachorro eu tenho um sentimento muito dúbio naquele livro e enfim eu estava preocupada com a mulher preocupada com a criança mas eu queria salvar o cachorro também sabe são sentimentos estranhos sou uma pessoa estranha qual o primeiro livro do mestre King você leu e qual você recomenda pra primeira leitura perguntou a Isabela Magalhães eu começaria com O Cujo ou O Cemitério e também Zona Morta e não porque eu acabei de falar aqui que eu li muito rápido mas porque são livros bem fluidos e não tem um conteúdo assim de terror tão grande o Cemitério tem um pouco mais mas o Zona Morta e o Cujo são mais leves ele tem até um conteúdo um pouco assim tem um lado mais emocional que a Flora o Sven King ele tem esse poder de mesclar muitas coisas sempre tem um enigma ali envolvido e você já vai conhecendo a escrita pra mim única do King então eu acho super interessante super válido tanto o Cujo como acho que talvez o Zona Morta se for se você não tiver problema com o terror mesmo O Cemitério Maldito é um livro fantástico e o Iluminado também Doutor Sono que a continuação já é um pouco mais complexo mas se você conseguir ir bem no Iluminado te indico assim fortemente o Doutor Sono porque eu amei amei mesmo assim a Rosa Cartola fica na minha cabeça até hoje enfim Paola Siqueira perguntou já teve alguma experiência sobrenatural vou mudar de assunto Lucas Fee acho que é isso Lucas Fee vai ter vídeo sobre o livro O Homem do Castelo Alto Provavelmente sim quando só Deus sabe mas eu vou avisando aí no Instagram gente tá porque vocês querem mais vídeos vocês querem mais lives eu tô tentando entregar tudinho pra vocês vamos lá tô tentando fazer minha lição de casa mas Lucas Fee vai ter sim tá inclusive eu tô na metade dele eu preciso só terminar um livro que já te fez chorar livros que me fizeram chorar assim sem conseguir controlar mesmo assim de estar no ônibus e fazer chorar um que eu li assim foi A Sombra do Vento não sei tem uma parte ali que tem uma entrevista não é uma entrevista é uma conversa entre o protagonista e uma jornalista que sabe de uma devida de uma determinada história e aquilo me emocionou não sei de alguma forma me emocionou muito e aí eu passei a comprar todos os livros do Carlos Ruiz Zafon alguns eu não li acho que dois eu não li dois últimos mas dessa parte acho que o nome dessa coleção é Cemitério dos Livros Esquecidos ou alguma coisa assim mas eu acabei lendo todos eu li esse eu li O Prisioneiro do Céu que são continuações né então vai passando ele se passa em Barcelona outro também que eu li e chorei mesmo por mais que seja um livro assim mais gótipo uma fantasia mas foi o Entrevista com o Vampiro a Cláudia pra mim todo mundo sabe que é a personagem de livros de vampiro que eu mais amo gosto muito do listar tem outros livros que eu também acho que tem vampiros incríveis mas a Cláudia pra mim ela é um ícone então assim sempre foi e eu chorei muito e chorei também muito no livro que é dela uma HQ que tem dela que é a entrevista com o vampiro pela visão da Cláudia então é ainda mais triste tipo seção murro no peito e outro livro também que me fez chorar muito na verdade foi A Forma da Água eu acho até que essa pestinha tá por aqui não não tá tá lá do outro lado foi A Forma da Água aquele livro é lindo eu assisti o filme mas não tem nem comparação com o livro eu acho que o livro te leva realmente pra uma outra dimensão mesmo outro universo e uma coisa muito importante é que nesse livro pelo menos eu percebi que bom Guilherme da Autor é muito inteligente então o que ele fez ele fez o filme e o livro e querendo ou não um acaba complementando o outro muitas coisas que o filme aborda o livro não aborda e o que o livro não aborda o filme aborda com mais profundidade então um acaba completando o outro então isso faz com que não fique repetitivo e é muito bom e dá uma certa liberdade pra ele poder criar melhor tanto no filme como no livro é contra ou a favor sobre o filme do caso Suzane von Richthofen e vai assistir o filme Sou, sou contra eu acho que qualquer apologia a essa pessoa não é legal isso parece muito e até talvez seja hipócrita porque afinal de contas eu fiz vídeos sobre esse assunto só que o cinema eu acho que é uma coisa muito maior abrange muito mais pessoas muito mais pessoas vão atrás do cinema é uma história ainda que parece muito recente mas o crime já vai prescrever então parece que muita gente que aí parece que talvez não tenha sido punida pode ficar sossegado e essa moça vai estar livre pra fazer da vida dela o que quiser então bom daqui uns aninhos ela tá livre e ainda assim é uma espécie aí de astro do rock astro do cinema astro da coisa toda então já não basta ela ter sido uma estrela como presidiária ela ainda vai ter que ser estrela sempre de tudo da AP toda a vida toda então não acho que seja legal principalmente com essa saída dela com o futuro já vai prescrever esse crime porque ela tá solta e sabe em meio ao sucesso sabe eu acho isso muito brega mas enfim vamos lá dica pra quem tá escrevendo história com personagem psicopata serial killer pelo amor de Deus uma coisa que eu digo olha coloca a personagem de acordo com a idade tá coloca uma certa coerência entre a idade do personagem não que você está escrevendo sobre psicopatas e serial killers isso não tem basicamente uma idade mas só não não coloca coisas tão mirabolantes pra um personagem de repente de 5 anos sabe essa coerência porque às vezes falta isso e irrita demais quem tá lendo pelo menos irrita a mim em outros assuntos fica pior ainda talvez até essa parte de psicopata de serial killer até deu uma descontada porque afinal de contas não existe idade pra isso temos aí muitas crianças que nós devemos fazer cometer esse tipo de crime mas outros assuntos é simplesmente intragável eu arremesso o livro mesmo não tem jeito mas eu acho que a única coisa que eu digo é coerência até mesmo porque a forma de cometer um crime de uma criança é um pouco diferente de um adulto e por mais que a perversidade pareça porque eu não sou psicóloga nem psiquiatra mas aparentemente seja a mesma o modus operandi é muito diferente então tem que ser coerente aí com a idade com a sei lá o grau de instrução do teu personagem pra poder ficar interessante sabe ou ele é muito inteligente ou ele não é tanto eu acho que isso é bem importante de ficar explícito pra gente conseguir entender algumas atitudes e até ter aquela vontade de seguir em frente porque o cara é muito inteligente ou não enfim mas a coerência aí de idade e de grau de instrução eu acho bastante importante a Estuda Cris ela perguntou pra mim você já viu acho que você já viu não teria sido você já ficou eu acho que foi o corretor você já ficou paranoica depois de ler algum livro tipo espíritos e etc não eu fiquei um pouco paranoica quando eu li um livro chamado o terceiro testamento porque o desfecho desse livro ele é tão genial no meu ponto de vista ele é um livro dificinho de entender tem resenha no canal do terceiro testamento ele é um livro difícil de você entender mas quando você entende ele parece aquilo parece tão real que eu sei lá eu comecei a olhar meio que pro lado e eu comecei a achar coisas estranhas do tipo será que você não tá lendo muitas horas será que isso é real que você tá vivendo meio que me deu uma surtada de momento assim na cabeça mas só também assim agora de pesadelo de ficar paranoica medo de não gente eu ando pela casa a madrugada inteira não tenho medo não em média você lê quantos livros por mês depende isso varia muito eu já cheguei a ler quatro livros por semana já cheguei a ler três às vezes eu leio um enfim isso depende muito do que eu preciso quando eu vou trazer caso pra vocês normalmente demora um pouco mais porque eu preciso pegar aquele caso ler depois eu preciso fazer ali todo um detalhamento dos pontos principais depois pesquisar algumas coisas que ficaram fora do livro né de acordo ali com a data que foi lançado o livro às vezes teve desenrolar que não tá no livro mas eu leio bastante eu acho que eu nem consigo saber direito eu pego muito livro também começo paro agora eu tenho muito disso então tem muito castelo alto mesmo eu tô assim sabe setenta por cento do livro lido tem muito livro assim nas minhas coisas vamos lá quantos livros você tem eu não faço a menor ideia são muitos e nem todos estão aqui eu tenho muitos que estão em caixas mesmo são caixas plásticas que eu coloco porque eu ainda pretendo galgar aí algumas estantes com muito trabalho com muita ralação e continuar aqui a arrumação do meu cantinho aqui de gravar pra poder colocar todos esses livros mas vocês sabem que é tudo aqui meio que enfiado porque são muitos livros mas teve tiveram livros muitos títulos que eu tenho realmente que guardar não tem jeito tá mas não faço a menor ideia mesmo realmente não faço perguntaram a Gi Rodrigues perguntou se eu tenho hábito de ler quadrinhos além de livros não não tenho hábito de ler quadrinhos eu acho que quadrinho que assim que eu tenha lido foi o Entrevista com o Vampiro e Depois do Fim do Mundo porque o Entrevista com o Vampiro porque eu queria muito que é a visão da Cláudia né que é em quadrinhos e o Depois do Fim do Mundo na verdade eu ganhei então eu li achei até legal e tudo mas não é muito o meu estilo não eu gosto daquela leitura mais mais né enfim Janei Guimarães na minha cidade na minha cidade na minha cidade não há livrarias o que indicaria para ler no virtual prefiro mil vezes os livros físicos risos no virtual qualquer coisa que não tenha figuras é porque tudo que tem figura que tenha algum indicativo alguma arte que dê aquela complementada fotografias né e tal ele não aparece num leitor num Kindle não vai aparecer então fica muito chato e feio então até mesmo livros de serial killers quando tem fotografia ele fica só uma espécie de sei lá um troço meio que criptografado sei lá no lugar então eu não indico assim agora se você quiser pegar indicações eu tenho vários vídeos com indicações de livros você pode assistir não tem só o Cestas Assustadoras no canal então você pode continuar você pode assistir ali eu acredito que você encontra muito se a maior parte deles você encontra ele no digital então não tem problema nenhum você vai lá pega a indicação e procura ali muda né de capa comum para digital com certeza tem disponível essa pergunta da Yara Carolina já respondi qual sua formação se não fez facul ainda tem vontade de fazer ainda qual curso talvez curso eu ainda tenho vontade de fazer cursos de idiomas eu estava pronta para começar recomeçar na verdade o inglês mas aí de repente a gente tem eu estou entendendo mais de vírus do que de inglês e também assim que eu conseguir uma máquina melhor um computador melhor eu quero trabalhar também com outros programas até para melhorar a qualidade dos vídeos e fazer algumas coisinhas aqui para o canal que eu acho que vai ser bacana mas isso aí vai ficar bem mais para frente enfim tá então eu vou fechar aqui com a Rebeca tá com a Rebeca Lima ela perguntou para mim você comentou o que fez letras queria saber se foi licenciatura adoro o seu conteúdo você é maravilhosa obrigada Rebeca você também na verdade sim foi licenciatura e nunca fui apaixonada por dar aulas não me imagino dando aulas nunca nem procurei emprego nunca nem procurei emprego como professora depois eu fui trabalhar num cartório de registro de imóveis que eu lidava com adultos assim eu realmente não tenho esse dom e acreditem ser professora é um dom e uma professora na verdade que eu tenho muita consideração até hoje chama Flávia ela na verdade era uma professora de ciências sociais que eu tive no primeiro segundo ano da faculdade ela disse para mim você não é uma professora você é uma comunicadora uma comunicadora nata e a faculdade de jornalismo precisa ser reestabelecida logo para eu poder te ajudar e foi uma pessoa que me ajudou muito na época da faculdade porque eu precisei parar por um tempo e depois retomar então foi um pouco difícil devido a uma situação que eu passei mas enfim acabou dando tudo certo mas dar aula nem pensassem nem pensar mesmo e acabei me formando só português português comecei português e inglês mas me formei apenas português português bom é isso gente eu espero que eu tenha respondido tudo tô cansada e depois sei lá semana que vem ou daqui a um tempo quando vocês pedirem eu faço outro Joyce responde pra vocês desculpa aí se ficou muito longo eu li tentei ler tudo que deu aqui só não li o que tava mesmo repetido tá bom gente bom espero que eu tenha matado um pouquinho da curiosidade de vocês e é isso e caso vocês também tenham bastante curiosidade sobre livros essas coisas qualquer dia que eu tiver realmente um tempo maior porque isso demora já tentei fazer uma vez é mostrar os livros da estante aí vocês vão saber mais ou menos o que eu tenho aqui que também não é só livro de crime tem muito livro histórico também que talvez vocês possam aí gostar então acho que também vocês conhecem um pouquinho mais da estante do que seria aí meu cantinho também tá bom gente obrigado por tudo gente obrigado pelas perguntas deixa um like tá deixa seu like se inscreva compartilhe curta 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 da like enfim dê até um dislike mas por favor gente interaja nessa plataforma deixa um comentário pelo menos um oi tá que já tá valendo gente tá bom pra essa plataforma de meu deus e segue trabalho vamos lá gente é isso tá super beijo vou trabalhar mais ainda e até um próximo vídeo tchau tchau